Bem-vindos à terceira fase da abertura dos templos. A visita ao templo nessa nova fase de abertura dos templos vai parecer familiar, mas também diferente, ao participarem das ordenanças vicárias. Estou muito feliz em apresentar alguns desses ajustes. Para se prepararem para a visita, precisarão agendar uma visita ao templo com o templo do seu distrito. Estamos felizes pelos membros começarem a usar a nova ferramenta online para reservar um horário para realizar as ordenanças. Se precisarem de ajuda para agendar o horário, falem com seus irmãos ou irmãs administradores, um amigo, um membro da família ou um líder local. Eles ficarão felizes em ajudá-los. Algumas áreas não terão a ferramenta online disponível imediatamente. No entanto, ainda é possível fazer as reservas via e-mail ou pelo telefone. Quando marcarem o horário, sejam sinceros ao verificarem que não tenham nenhum dos sintomas relacionados à COVID-19. Sua saúde e a saúde dos oficiantes são muito importantes para nós. Vocês receberão um lembrete sobre os requisitos de saúde no e-mail que receberão 24 horas antes da data de sua visita ao templo. Quando chegarem ao templo, serão recebidos por um oficiante do templo que vai verificar se tiveram alguns sintomas da COVID-19 durante os últimos cinco dias e se foram expostos recentemente à COVID-19. Será solicitado que confirmem sua disposição de cobrir o rosto durante o tempo todo em que estiverem no templo, seguido pelo protocolo final de avaliação de saúde, inclusive a verificação da temperatura. Se tiverem os sintomas ou não estiverem dispostos ou impossibilitados de usar uma máscara, será solicitado que remarque a visita e retorne outro dia. As precauções dentro do templo incluem limpeza regular e higienização durante todo o dia e a disponibilização de álcool gel em vários locais. Todas as sagradas ordenanças do templo estarão disponíveis na fase 3, mas com participação limitada. Menos membros poderão participar das ordenanças e menos oficiantes estarão presentes. Cuidadosamente e em espírito de oração, ajustamos os procedimentos do templo para melhorar o aprendizado e manter os visitantes e os oficiantes em segurança. Aqui estão alguns exemplos de tais ajustes. No batistério, todos os participantes, com exceção daqueles que estão sendo batizados, deverão usar máscaras. Talvez seja solicitado trazer membros da mesma família para oficiar nas ordenanças, se possível. Em cada sessão de investidura, serão usados menos assentos que estarão socialmente distantes e os membros da mesma família sentarão juntos. Por exemplo, neste templo, que acomoda até 42 pessoas em uma sala de investidura, apenas 12 desses assentos serão ocupados. Para selamentos, o número de participantes continuará a ser limitado, como tem sido a prática nas fases 1 e 2. Mudanças adicionais em nosso padrão de adoração no templo podem incluir maior atenção ao número e a frequência das marcações para ordenanças do templo. A frequência ao templo pode ser limitada para garantir oportunidades adequadas para todos os que desejarem participar. Visto que não haverá hospedagem no templo nem serviços de alimentação, grupos muito grandes de alas e estacas podem não ser acomodados. Irmãos e irmãs, nós amamos vocês e nos regozijamos com vocês à medida que os templos do mundo inteiro começam a caminhar em direção à expansão do status de abertura. O templo é a casa do Senhor onde ordenanças sagradas são realizadas e a adoração sincera acontece. Ao obedecerem fielmente, com o coração alegre e disposto, os ajustes que descrevi, vocês serão abençoados, edificados e fortalecidos. Pedimos sua fé e suas orações contínuas, sua consideração pelas necessidades dos outros e, de uma maneira especial, sua paciência ao entrarmos nesta nova fase de reabertura dos templos. Sou muito grato pela orientação inspirada da Primeira Presidência nessas questões do templo e concluo com o meu testemunho do nosso profeta vivo, o presente Russell M. Nelson, e de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.